E agora a gente vai para o segundo tempo da nossa análise, tá Henrique? Separei alguns vídeos aqui que é interessante a gente discutir. Mas antes, um dado importante aqui, um dado numérico, né? Ao final do jogo. E é muito legal poder te dizer que, meu irmão, você foi o melhor da partida, viu? Então, deveria ir pisando entre os três melhores, na verdade, sabe? E eu vou mostrar aqui porque que, no geral, acabou sendo o melhor, beleza? Deixa eu só aumentar a tela aqui, peraí. Deixa eu ver se dá para rodar aqui. Dá assim. Pronto, olha só. Então, esse aqui é o aproveitamento geral, tá? Isso aqui juntando as fadas ofensivas e defensivas, em relação a tentativas e erros, tá? Ou tentativas e acertos. Ou seja, o Thiago, o lateral direito, ele teve maior aproveitamento. Ou seja, de cada dez ações que ele tentou, ele acertou nove. Você, praticamente a mesma coisa, de oito a nove. E o André Silva, que jogou com a onze, né? Fez uma boa partida em relação a esse aproveitamento geral, tá? Só que, quanto às notas, quanto às notas, ofensivamente, você teve uma nota geral melhor, juntando a ação do ofensivo e defensivo, tá? E o que fez essa nota acabar sendo elevada e maior que a do Thiago, foi a assistência, tá? Então, daí a importância de você ter muita tentativa de passe de ruptura, de ter um jogo muito objetivo. Isso vai te fazer ter destaque sempre nas partidas, tá? Eu não sei como é que tá o áudio aí, tá, Henrique? Tem uma igreja aqui do lado e agora eu terminei de fazer a tua análise. Agora são 5h40 aqui no Brasil. E é o único horário que eu tô finalizando agora, tá bom? Então vai desculpando se tiver alguma muita zoada. Então, voltando aqui, tá? Quando a gente pega só o aproveitamento ofensivo, o ranking fica igual, sendo que o Thiago, a cada 10 tentativas de ataque, ele acertou de 6 a 7, você, de 10, acertou de 5 a 6, e o André, de cada 10, ele acertou 5, tá? Sendo que a tua nota ofensiva foi bem maior que a do Thiago. Mais uma vez, isso aqui por conta da assistência, né? O que ajudou bastante. Sem contar as tuas participações, como tu mesmo já tinha percebido nas tuas ações, nas participações de chance de clara de gol. Ou seja, finalizando ou dando o passo pra alguém finalizar. E pra finalizar, o aproveitamento defensivo, tanto o Thiago quanto o André acertaram tudo defensivamente, você teve só uma situação que proporcionou uma invasão de último terço do adversário, e a gente vai te mostrar qual é. Mas, em geral, nos três aspectos mais importantes que a gente avalia aqui, você esteve presente nas três, tá? O que mostra a tua importância pra tua equipe em todas as fases do jogo. Deixa eu te mostrar o lance da parte defensiva, que fez a tua nota cair um pouquinho, tá? Imagino que você estaria curioso pra saber que lance era esse. Mas esse lance, ele bate com o que nós conversamos uma vez, não uma vez não, na verdade, na nossa última reunião sobre mentalidade zonal, tá? Deixa eu dar uma observada aí. Primeiro vamos lá te identificar, né? Vamos ver se agora vai ficar sem travar. Não sei se tá travando aí pra ti, tá? Tá travando, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui o lance. Olha só. Primeiro te identificar, né? Você tá bem aqui, ok? E aí, vamos observar, vamos acompanhar. É se você repara, onde poderia ter ido melhor. Deixa eu desligar aqui o ventilador. Então, isso aqui é uma invasão de último terço bem definida, tá? Não rasta dúvida. E o lance que a gente precisa destacar foi nós falando sobre isso. 4, 2, 3, 1, com a bola descoberta, o adversário superando as linhas de marcação através do lançamento, obriga os volantes a recuperarem as costas, ou seja, a fazer esse movimento de recuperação aqui, tá? A fazer esse movimento de recuperação. E aí, nesse movimento de recuperação, é importante que o volante, ele feche esse triângulo aqui. Ele esteja na linha da bola, pra ele fechar esse triângulo, tá? Então, ele precisa estar entre a linha da bola e o bico da área nesse momento. Por quê? Porque os zagueiros vão estar ocupados aqui em proteger o funil, tá? O volante oposto, ele vai estar preocupado em fechar a frente da área, assim como o outro meio, o outro médio, no caso, né? E aí você vem aqui pra esse lado da bola, pegando. Caso contrário, vai acontecer isso. Esse cara teve só um pouquinho mais de dificuldade de entrar diretamente na área, porque percebe que ele recebe o passe no pé de fora, no pé mais longe do gol. Caso ele recebesse essa bola no pé destro, né? No pé mais próximo do gol, que no caso aqui é o pé direito, ele poderia ter a condição de dominar orientado e ir pra cima do zagueiro direito. Tudo bem? Então, esse foi o lance que fez você ganhar uma nota, uma pontuação negativa, mas ainda assim, não foi impactante em geral pra tua equipe, beleza? Mas é bom estar atento a isso. Bom, vamos ao lance que eu quero falar contigo sobre os lances de hoje, né? Que são lances importantes, tá? Que é em relação, cara, à postura que foi o jogo, à postura que foi o adversário. A equipe do Boa Vista, eles marcaram, cara, numa situação muito diferente do que acho que vocês já tinham enfrentado, tá? Se tu tiver identificado outro jogo assim também, você pode me falar, tá bom? Mas o que eles fizeram? Eles estavam fazendo uma saída a três, Henrique, só que com o volante, no caso aqui o seis, ele fazendo uma saída de três entre lateral esquerdo e zagueiro, quarto zagueiro, né? E, consequentemente, quando ele faz isso, ele espeta esse lateral, esse ponto acaba tendo que ir pra dentro, pra eles não ficarem na mesma faixa, tá? E eles acabam tendo somente dois no meio, né? Com o outro lateral dando amplitude, quatro na última linha, dois um pouco mais alto e quatro jogadores na construção. O que que isso impacta no teu jogo? Impacta da seguinte forma. Quando eles fazem esse tipo de movimento, eu vou mostrar outro lance aqui, que é muito parecido com esse, tá? Que é esse aqui, ó. Então, eu vou mostrar outro pra dar uma reforçada. Ação defensiva 25. Vamos atrás dela aqui. Então, olha só. E aqui é uma situação que tu até consegue fazer a interceptação, tá? Mais uma vez, ó. O volante vindo, né? Abrindo, ó. E aí você consegue interceptar. Bom, Elias, o que que tu quer tirar dessa situação? É o seguinte. É preciso que seja definido quem vai nesse cara que vai abrir aqui, ó. Porque ele é um cara do meio. E aí você é do meio. Tu pode ser induzido a ir lá. E se o professor não tiver falado, se o mister não tiver falado nada a respeito disso aqui, quem tem que ir aqui, é preferível que seja o ponta. Pra que você não saia do meio. Né? Como acontece nesse lance. E aí, caso você, caso esse cara aqui consiga ter a bola descoberta, você já tá pronto pra correr, pra fechar esse espaço. Se ele passar lá, quem vem é o lateral. Entendeu? Deixa eu mostrar um outro lance desse. Que é muito parecido, ó. O lance parecido é esse aqui, ó. Vamos dar uma observada. Só que nesse lance aqui não acontece nada, assim, de relevante, assim, da tua equipe, tá? Vamos observar aqui. Então tá aqui, ó. O lance que eu queria comentar a respeito. O que eu queria comentar a respeito é o tipo de situação que tem que ser ajustado com a comissão. Percebe que aqui eles fazem essa movimentação, ó. O lateral ele tá espetado. Ok? Então tem os mesmos quatro aqui que eu falei naquela hora. Entende? E aí, ó. Olha só a liberdade que o cara aqui, o lançador tem pra fazer a ação ofensiva. Né? Beleza? Então, mas o que você tá dizendo aí? É que alguém que tem que definir quem vai pressionar esse cara porque ele é a raiz do problema. Né? Ele é a raiz do problema. Olha lá. Então ele teve uma idade pra lançar lá. O mérito ali não foi do Thiago. Né? Houve um demérito do atacante em não ter conduzido melhor. Entendeu? E não ter dominado melhor. E não é tão difícil de dominar, não. Aí foi mesmo o demérito do lateral. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação e pra isso definir quem vai pressionar. E aí o que tu sugere, Elias? É que você, né? Que você saia da pressão aqui. Por quê? Porque você saia da pressão aqui, ainda tem o Gonçalo pra balançar. Tá? Ainda tem o Guilherme pra cobrir as tuas costas e você poder subir. Enquanto que o Fábio, ou o Ricardo, não, acho que é o Ricardinho, né? Ele já acompanha essa subida do lateral até o meio, sem ele passar, sem ele escapar muito, quem pega o lateral. Ou o contrário. Ou então, o 9 vindo pressionar, o Pedro vindo pressionar. E se o passe sair lá, se o passe sair lá, o Gonçalo, já que tem mais característica ofensiva, é de subir. E você fica na sua posição. Então são soluções táticas que vocês podem buscar ter pra resolver esse tipo de problema. Tá? E aí, Elias, mas isso dá pra fazer no jogo? Dá. E você fez no jogo. Você fez no jogo. Tem uma ação que você faz aqui, que eu chamei de boa iniciativa. Vou te mostrar aqui, tá? Olha só. Deixa eu botar de novo aqui. Então, o que eu quero relatar contigo é isso aqui. Você tá aqui, por um acaso, você foi lá pro outro lado, né? E aí, você já estava lá perto da pressão. E aí, olha o que vai rolar. Os caras vão tentar circular. E olha o que você faz. Você tira essa virada. Quando você tira essa virada, você gera esse bololô aqui, só que os caras conseguem sair por conta da quantidade que eles também puseram, fizeram dois contra um, e conseguiram retornar. Mas o que eu quero dizer aqui, é que esse é o tipo de situação que você consegue ter a capacidade de decidir. Até onde eu vi, não tinha nenhum de vocês cheque pressionar goleiro. Por quê? Porque o esquema é um 4-1, 4-1. Só que olha o que acontece quando alguém desgarra do meio pra tirar essa circulação de um lado pro outro. Olha lá. Se esse cara tá um pouco mais vivo aqui, ele tinha conseguido no mínimo dividir o passe, dividir a recepção. Dividir melhor, na verdade. Mas é disso que eu tô falando. Isso que eu quero comparar com aquele outro lance. Vamos botar de novo naquele lance lá. É que nesse tipo de lance, alguém tem que ter a iniciativa de fazer algo diferente do ponto de vista defensivo. A não ser que o míster diga de jeito nenhum pra fazer. Aí realmente não pode. Mas é o tipo de situação, por exemplo, que você devia vir aqui pra pressionar, você devia vir aqui pra pressionar, o passe vai entrar lá, certo? E aí o Gonçalo entra pra fazer esse tipo de pressão. Tá? Então, trazendo aqui pro nosso campinho, seria isso aqui. Então, a bola tá aqui com o volante, né? Tá certo? Tem os dois aqui. Tá o 4-1-4-1. Certo? Quando a bola entra nesse cara aqui, que é o volante, vamos imaginar a primeira situação. Você encaixa, o Gui balança pro teu lado, pra tua diagonal, certo? O... O 9 fica dividindo, tirando uma virada volante lateral, né? O Gui, o Gonçalo, já fica mais recuado, e o André também dividindo aqui, entre meio e lateral. Se a bola entra aqui, eu tenho uma primeira pressão, eu tenho uma segunda aqui, ó. Ó. Eu tenho uma aqui. E aí eu consigo fazer os encaixes, ó. Certo? Eu consigo fazer os encaixes, e aqui tem um 3 pra 2, digamos assim, mas, bem posicionado. E aí o que vai sobrar? Essa bola nesse cara aqui, sendo que o 9, já vem comendo o passe. Entendeu? Lógico, com a equipe também, saindo bem mais de baixo, pra pressionar. A outra situação, a outra situação que eu tinha comentado com você, era, a bola entra lá, o 9 já vai tirando, e o Gonçalo, que tem mais característica ofensiva, ou ele vem direto aqui, ou o André vem, no ponto, é quem estiver aqui, né? E aí o Gonçalo já vem tirando, dividindo o meio e tirando, e aí eu consigo poupar vocês dois aqui, Entendeu? Então é um tipo de situação, que é completamente ajustável, o que não pode, é deixar o tempo todo, esse 4, 2, 3, 1, porque se você tentar marcar alto, vocês vão sofrer demais, cara. Demais mesmo. Tá? porque eles estavam nessa construção aqui, o goleiro também participava, e na hora que vocês tentavam roubar aqui, que a bola entrava no lateral, o que acontecia? Os caras achavam alguém sozinho no meio, ou achavam até mesmo o dia direto, o zagueiro, e aí não dava tempo, de pressionar. Então, o 4, 1, 4, 1, ele vai ter essa dificuldade, de ter mais força para pressionar, entendeu? Eu não sei se tu conseguiu pegar a ideia, espero que sim. Beleza? Bom, e o destaque, né, cara, que eu queria trazer para ti, foram os lances, né, que aconteceram de assistência, né, que eu fiquei muito feliz com o teu jogo, muito mesmo, sabe? Foi um jogo muito bom, seu, e vamos ver o que a gente pode tirar aqui da, o que mais a gente pode ver da assistência, né? Então, vamos olhar aqui o lance, o lance da assistência, começa com arremesso lateral, tá? É importante perceber uma coisa, olha por que que você consegue também entrar, entrar ali com muita facilidade. Tem um detalhe muito importante, que eu sempre comento em relação ao arremesso lateral, é a mentalidade que você vai ter antes do arremesso. Repara que durante o arremesso, tá? A equipe do, do, do Boa Vista não está pronta para defender. Olha onde está a última linha, olha onde está a segunda linha, olha a distância aqui, isso aqui tem pelo menos uns 15 metros de distância entre uma linha e outra, é muita coisa, né? E aí, e aí entra também a mentalidade objetiva, tanto do Domingos quanto o seu, o Domingos domina, faz o bom pivô, tira, bota a bola para longe do marcador, e aí ele, ele percebe o passe, acha, ao mesmo tempo que você, você aponta, percebe que esse cara está mal posicionado, porque ele está na linha da bola, e não está em diagonal, e aí a bola entra. E com um toque, esse cara também já está atrasado, a linha já está preocupada em correr para trás, né? Sendo que a bola está praticamente coberta, e aí o passe entra. E aí quando o passe entra, o Ricardo, o autor do gol, tem tempo de conduzir, arrastar, levar, e finalizar. Então, dois aspectos importantes, perceber, perceber a compactação que está a linha do adversário, que está a linha do adversário, e o segundo ponto, é ter essa mentalidade sempre objetiva, ainda mais você jogando como um segundo, como um médio mais avançado. Beleza? Então, acredito que esses foram os nuances importantes, de você observar durante o jogo, né Henrique? Tanto a fase ofensiva, quanto defensiva. Quanto você puder, assista de novo, faça as suas anotações, para que você memorize, e leve isso para a próxima partida. Beleza, meu amigo? Espero que tenha feito sentido para você, tá? Grande abraço, tamo junto. Parabéns mais uma vez. Valeu?